Habilitação . 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 Meu Deus! Jack, uma paraquedas? Battle Royale, mata um ponto para sua equipe, soldado. O K está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Eu nem vi se cair alguém comigo. M13. M13. Tem cara aqui. Ah, vou ver se eu pego dinheiro aqui mesmo. E já compra a classe. Tem que ter arma para eu abrir. Ué, o quê? Seis mil? É seis mil... Que isso? Que susto! Sério isso que o cara estava num cantinho ali? O que vem? Quatro mil e seiscentos. Acho que é seis mil. É seis mil. É isso aí. Só um dinheirinho, vai! Já passei aqui. O povo vai vir na loja. Galera, sempre vim na loja. O que vem? Fist! O que é isso? Ai, Jesus. Vamos jogar mais safe né galera Aí tá Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando Ah não De novo Ai Mano, os caras tem que arrumar esses lags Porque o jogo também é novo né Tá se movendo A equipe me seguindo A equipe me seguindo A equipe me seguindo A equipe me seguindo Opa tem loja aqui Por mais que não tem a camp Ataque de precisão Ah esqueci que eu só posso comprar Foi dois pro saco hein galera Será que vai ser agora a vitória Opa tem um cara ali Não Jesus Eu fui marcar E apertei o Foi marcar apertei o injeção em vez de marcar mano Eu vou garantir a Eu vou garantir a Vamos lá Eu acho que talvez a safe Eu acho que talvez a safe Mano, que lagada é essa mano Eu acho que talvez a safe vai fechar aqui mano A safe fechar ali onde eu tava A safe fechar ali onde eu tava mano A safe fechar ali onde eu tô falando Essa esponte é traçoeira Oxe, eu não tinha matado três Como foi que diminuiu pra dois Olha o cara ali em cima Quer coisa eu vou jogar ataque aéreo mano Foi vant que eu peguei ou foi ataque aéreo? Deixa eu ver Preciso de recall na minha posição Vant entrando na O Pronto, vant, foi vant Caramba, tô lá do outro lado Tem dois Tem ninguém aqui na minha posição Olha lá, olha lá um Acho que vai fechar bem aqui mano Certeza Tem dois ali no meio Eles tão se pegando Valeu, foi vant Opa Inimigo Eu não vou me esportar Deixa os caras se matar Já chegando Vamos trabalhar com inteligência Essa que vai fechar aí É bem capaz velho De fechar aqui no meio desse bagulho Já indo É bem capaz Que ela é de fechar aqui na pedreira Mas ainda tem muito player Vamos protegendo Nossa, dois segundos Já se aproximando Eita, campo aberto Morri pras naves, Jesus Se tiver gente na minha retaguarda Que eu tô alinhado Vamos lá galera Essa vai dar bom Família Já tô em boa colocação Porque se eu não ficar Entra em décimo Por aí Puta que par... Caramba velho Se eu arraixo a doze Eu pego ele E você volta pra linha de frente Mas se você perder Mas se você perder Sua vez soldado Agora vai lá Dá um jeito nessa merda Você mandou ver Preparar pra remobilização Car se aproximando Realocando a zona segura Caixa de armamento Indo até você Opa, caixa de armamento Nossa 160 metros Caixa de armamento Nossa Vai, vai, vai Vai, vai Será se for alguém que chamou? Car se aproximando Caramba, o cara matou outro Ali agora Tá chegando Caramba Caramba Que 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 chegue Caramba É Caramba Esprime Caramba morri cá chegando nova zona segura localizada você vai ter que dar um fim nisso oitavo mal do clima terceiro quer dizer minha granada tirou colete do cara ai mano troquei na pedra quase bem merecido jogou muito jogou muito jogou muito Não, não.